Foi na PR-180, na comunidade de Rio Tuna, no início da tarde da última sexta-feira. Envolveu essa picape e esse carro que bateram de frente. O motorista da Montana sofreu ferimentos graves e foi encaminhado ao hospital por agentes do SAMU. No Voyage viajava um casal. O motorista teve ferimentos leves. Já a passageira fraturou o punho e os dois foram encaminhados ao hospital pelos bombeiros.